Olá a todos, nesta aula nós vamos te apresentar uma estratégia com médias móveis Nós além de usarmos as médias móveis, vamos usar também price action E vamos botar algum outro indicador para apoio, tá? Então vamos lá, nós vamos vir aqui indicadores, médias móveis, vamos em médias móveis Aqui em médias móveis, a primeira que você vai colocar, ela vai ter um período de 6 Ou seja, eu vou botar 6 velas para poder fazer o cálculo E ela vai ser exponencial, tá ok? E a cor dela, nós vamos colocar ela de cor azul Agora a gente vem e aplica, então esta é a primeira média móvel A segunda média móvel, nós vamos colocar 3 no total Nós vamos deixar ela 14, nós vamos colocar ela exponencial também E nós vamos colocar ela amarela, tá ok? E vamos aplicar A terceira média móvel, nós vamos colocar ela 26 Nós vamos deixar ela em exponencial E nós vamos deixar vermelha mesmo Vamos colocar em exponencial, né? E deixar ela vermelha mesmo E vamos aplicar E aqui está a nossas médias móveis dentro do gráfico Como que vai funcionar isso? Toda vez que a média móvel estiver neste formato aqui Azul, amarela, vermelha Ela indica uma tendência Principalmente quando o azul começa a fazer a trajetória de cortar a amarela e a vermelha Então ela indica uma tendência Seja na parte de baixo ou seja na parte de cima E a tendência que ela vai indicar é a tendência reversa à tendência atual Nós temos uma micro tendência de baixo aqui Ela ficou neste formato aqui Começou a apontar para cima Significa que vai reverter essa tendência Ou seja, de baixo ela vai para alta É o que está acontecendo aqui Só que para a gente dar uma entrada sniper Uma entrada realmente correta Nós precisamos colocar o indicador RSI Vamos colocar ele aqui RSI A gente vai colocar ele no modelo raro Como eu já ensinei para vocês no módulo de indicador Então a gente vai colocar ele no modelo raro Para que nós possamos pegar o movimento Quando estiver na exaustão Seja de compra ou na exaustão Seja de venda Então por exemplo Neste momento aqui nós não temos nada a fazer Não temos nenhuma negociação O RSI está no meio do caminho Não tem demonstrado qualquer exaustão de movimento E segundo as médias móveis Nós vamos ter uma tendência de alta Aqui até o momento da correção Porque o azul está abaixo do amarelo E o amarelo está abaixo do vermelho Sempre que fizer essa formação Significa uma reversão de tendência Então você vê que tem também Ela na parte superior Azul, amarelo, vermelho Significa reversão de tendência para baixo E quando ela está aqui por baixo Significa reversão de tendência para o alto Então é fácil de entender Só que dá muito falso positivo Para a gente eliminar o falso positivo A gente coloca o RSI Para pegar exatamente no momento da exaustão E fazemos também marcações de Price Action De suporte e resistência Para a gente saber se o momento da exaustão Está num suporte ou numa resistência Então a gente usa aqui duas técnicas A técnica de Price Action E a técnica de indicadores Price Action usando suporte e resistência Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar alguém aqui nesse momento Que esteja nas condições que a gente precisa para operar Até aqui não tem nada Então o que que você acontece O que que vai acontecer Você vai pescar Você vai pescar Você não vai ficar tentando inventar a entrada Você vai pescar Você vai entrar exatamente Quando os indicadores Estiverem Em confluência Ou seja Quando aqui estiver neste formato E aqui estiver sobre vendido Ou sobre comprado No caso aqui como está descendo Ele tem que estar sobre vendido Se estiver neste formato aqui Azul, amarelo e vermelho E aqui estiver sobre vendido E a gente colocasse aqui A nossa marcação De suporte E ele estivesse tocando no suporte Nós faríamos a entrada Tá? E podemos fazer uma entrada tranquilo Porque a probabilidade de vitória é muito grande É muito assertivo Quando você faz a junção de técnicas Então eu vou tentar Vou aguardar Vou tentar não Vou aguardar Para que a gente possa fazer uma operação No momento adequado Ou seja No momento certinho Que estiver tudo sincronizado Aqui por exemplo Não tem sincronização O vermelho está no meio Então o amarelo Tem que passar Ele tem que chegar aqui Deixa eu botar aqui certo Ele tem que chegar aqui Aqui é o suporte É a resistência Melhor digo Tem que chegar aqui em cima Na resistência Para que a gente tenha Uma operação Aqui deu até um padrão De candlestick Fora Vamos ver Aqui tem uma resistência Aqui também Aqui foi um período de resistência Ele resistiu aqui bastante Depois ele rompeu Voltou para o canal E agora ele está novamente Numa resistência Tá vendo? Aqui foi um período de resistência Então beleza Ele tem uma marcação aqui É só aguardar ele É Fazer a sobrecompra dele aqui Aguardar as cores Entrarem na ordem Azul Amarelo Vermelho Para que a gente faça A negociação Vamos ver aqui Não tem nada Não tem nada Por enquanto Aqui está quase chegando lá Estou voltando aqui Do pause Tá? Porque a gente está Vendo Opa Beleza Entramos bem A gente tem aqui O azul Amarelo e vermelho Certo? A gente tem aqui Uma região De suporte Ou melhor Desculpa De resistência Então nessa região Aqui de resistência A gente vê Aqui resistiu Aqui Resistiu aqui Resistiu aqui Resistiu aqui Resistiu aqui Então tendo em vista Isso E mesmo não estando Sobrecomprado Ou seja Mesmo esse movimento Não estando em exaustão Nós fizemos a entrada Por que nós fizemos a entrada? Fizemos a entrada Porque provavelmente Aqui vai resistir A gente vai pegar Uma vitória aqui Então É como está muito Próximo à exaustão Não está com exaustão Mas está muito Próximo à exaustão E a gente tem uma Confirmação de resistência Muito forte aqui Nós Temos também A confirmação do azul Amarelo e vermelho Aqui mostrando uma reversão Nós fizemos a entrada Para poder Obter essa vitória Aí Então Utilizamos Para obter essa vitória O que? Utilizamos a resistência E utilizamos O indicativo Aqui Das médias Móveis Mostrando que Provavelmente Teríamos uma reversão Aqui Ah! Esse tipo de negociação Para um minuto Serve para um minuto Cinco minutos Cinco minutos O que importa É como Você vai fazer A leitura do gráfico Independente do período O que importa É a leitura do gráfico Serve para OTC Mercado Aberto Serve para OTC Mercado Aberto O que importa É a leitura do gráfico É como o gráfico Vai se apresentar Diante das médias móveis Diante do RSI E diante do Price Action Tá ok? É isso que importa É a leitura do gráfico Então vamos continuar Vendo se a gente Pega mais uma vitória Aqui Vamos lá Aqui não tem nada Vamos lá Vamos prestar atenção Aqui nessa Aqui agora Ó Essa daqui Você observa Que ela está quase Sobre comprando Tá? Está quase sobre comprando Ela até passou Ali a nossa área De marcação De suporte A gente tinha feito Uma área de marcação De suporte aqui Ela agora vai Buscar aqui para cima Deixa eu ver Se tem uma área De marcação De resistência Melhor digo Estou se armando De falar suporte hoje Passou Está Quase sobre comprado Está indicando para cima Está muito para cima Aqui assim Está muito apontado para cima Vou aguardar mais um Quem deu chique Tá? Vou aguardar mais um Quem deu chique Provavelmente ele vai Vai buscar aqui assim Ó Mais ou menos Ele deve buscar aqui assim Ó Não sei se ele vai chegar A buscar lá em cima Mas aqui assim Ele deve buscar Aí a gente faz a operação Se buscar lá em cima Ela vai ser perfeita Que aí ele faz Ó Já fez a sobre compra Já está sobre comprado Estamos com azul Amarelo vermelho E sobre compra E ele está buscando Essa área aqui Mais ou menos Ó É Porque é a área de suporte mesmo Tá buscando essa área Aqui de suporte Ele está buscando no corpo Não está buscando lá em cima Na sombra Então a gente tem De resistência Gente Eu estou falando de suporte Toda hora Essa área de resistência Caramba Por que que está na minha cabeça Suporte Suporte Ainda está fazendo aqui Um padrão de candlestick Ó Que lindo Dá para dar uma entrada Muito legal aqui Então vamos só esperar Dar o 32 aqui Para a gente dar a nossa entrada 32 Demos a nossa entrada Entramos Beleza Agora a tendência É que ele Desça né A tendência é que ele desça Porque a gente fez Uma entrada Muito bacana Dentro de uma área Dentro de uma área de resistência Dessa vez acertei A área de resistência Não sei por que que eu estou falando Suporte o tempo todo A área de resistência Sobrecomprado E com azul Amarelo E vermelho Aqui apontando uma reversão Então ou seja A gente juntou A técnica de price action Juntou o indicador RSI Para mostrar a exaustão Juntamente com o indicador De médias móveis De médias móveis Para nos mostrar Uma reversão de tendência Então assim É uma estratégia Muito poderosa Desde que você faça O que eu estou fazendo Tenha paciência Pesque Você não fique aí Querendo caçar não Pesque Aguarde o momento Da entrada Enfim Assim você vai bem Maravilha Acredito que você já viu O poder dessa estratégia Agora você tem que treinar Aguarde o momento Da sobrecompra A não ser como Naquela outra entrada Que a gente Viu ali Todas as confirmações E estava muito próximo A sobrecompra Porque lembra Essa sobrecompra é rara Se fosse 70 a 30 Naquela outra entrada Já estava sobrecomprado Só que a gente Buscando a sobrecompra rara A assertividade da estratégia É muito maior Tá ok? Então Fica com essa estratégia Aí É um presentão Para vocês Quem está no curso Aprenda opções binárias De vez Está realmente Amadurecendo em opções binárias Não fica Dependendo de ninguém Por si só Vai conseguir Consistência Nesse mercado Treine Bastante essa estratégia E vamos que vamos Tchau 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 Tchau